Dando prosseguimento, na sequência, nós teremos agora, a partir das 11 horas, estamos ainda no tempo, a palestra Artes Marciais, repensando a questão da instrução, da docência e da maestria. Ser instrutor, ser professor, ser mestre, representam a mesma coisa? Lutas, artes marciais, modalidades esportivas de combate, implicam o mesmo fenômeno? Para esta temática, nós vamos ter também uma contribuição generosa, e eu convido a compor à mesa, o mestre Léo Mamura, que representa a Moya Wing Chun Martial Intelligence. Por favor, mestre Léo. Muito obrigado, mestre. Melhorou agora? Bem, quando fui convidado para fazer essa apresentação no 2º Fórum Paulista de Artes Marciais, o tema que me foi proposto foi lutas e artes marciais, repensando a questão da instrução, docência e maestria. Me pareceu uma tarefa árdua, porque nós temos aí duas categorias diferenciadas. Nós temos aí a instrução e a docência de um lado, e a maestria do outro, que é o resultado de um processo que pode adivir da instrução e da docência. E o que eu observei, aliás, eu queria até parabenizar aos organizadores, particularmente o professor doutor Walter Roberto Correia, porque esse tema, ele só se permitiu ser repensado através do âmbito das lutas e artes marciais, ou, até melhor, no processo de evolução da luta em arte marcial, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aliás, um fórum é um momento de discussão. Então, eu gostaria de utilizar o meu tempo, metade dele, para a minha explanação, e a outra metade para que nós possamos discutir esses fatores. E eu queria dizer que pensamentos das mais diversas linhas vão ser muito bem-vindas, porque o grande benefício que nós tiraremos desse encontro é justamente o respeito à diversidade. Então, aqui é muito importante nós aqui compartilharmos realidades das diferentes artes marciais, dos diferentes esportes de combate, porque aí sim justificará a presença de tantos expoentes, de tantas pessoas qualificadas, nesse momento, por quê? Porque, até seguindo a fala do professor Daniel, aliás, o e-mail dele, que saiu, inclusive, por uma indelicadeza minha, que entrou no meu, é daniel.carreira.uau.com.br. Quem quiser escrever o professor Daniel, vocês viram que é uma coisa altamente, interessante, não só interessante, ele fez parte de um momento importante das artes marciais e hoje atua significativamente no campo da docência, que é uma coisa que é rara dentro dos nossos meios. Por isso que eu sempre tenho insistido num ponto que eu acho fundamental nós pontuarmos antes de começar qualquer coisa, nós tivemos um momento de introdução das artes marciais pelos mestres pioneiros, que vieram, os primeiros vieram juntamente com a imigração japonesa, isso mais ou menos 100 anos, e esses mestres pioneiros tinham as mesmas angústias, dúvidas, que nós temos hoje. E, infelizmente, muitas vezes, não tiveram oportunidade do Estado, a oportunidade da sociedade está oferecendo para nós hoje, de discutirmos essas angústias. Nós víamos esses mestres pioneiros como verdadeiros doadores da verdade. E eles, muitas vezes, pela diferença de cultura, não tiveram outra alternativa a não ser se posicionar assim. Então, é um momento de reflexão, eu acho que o professor Daniel, aqui se colocando, ele se colocou nobremente nessa posição. é um dos pioneiros do judô aqui no Brasil, passou a sua experiência e se ancorou na ciência, na docência, hoje é professor, doutor, para poder responder as suas angústias, experiências, etc, etc. Por que eu estou falando isso? Porque muitos dessas pessoas, eu acho que muitos de nós, nos identificamos com as experiências do professor Daniel. Mas agora é a nossa vez. E o que nós vamos fazer? Vamos repetir esse processo, e observe que muitos de nós estamos repetindo isso, intencional e não intencionalmente, porque em nome de uma tradição, que nem sempre é uma tradição, é muito interessante isso. Aquilo que muitas vezes nós encaramos como tradição, são práticas extremamente recentes, que muitas vezes não tem um século de duração, tem algumas dezenas de anos apenas, e que foi introduzido como se fosse algo antiquíssimo. Sendo que a reflexão nossa hoje é para que nós possamos identificar o que realmente é a tradição. Tradição vem de tradício, a entrega é uma prática que é checada a cada geração, para que possamos constatar a sua validade. Se ela é válida, ela é preservada. Se ela não é válida, ela é esquecida. E é renovada. Mais importante do que repetir o igual, na tradição é importante renovar o semelhante. porque é isso que nós vamos verificando ao longo da nossa história. E isso ficou mais dramático com a internacionalização das artes marciais, onde nós saímos de uma cultura oriental e fomos para uma cultura ocidental, uma cultura africana e fomos para uma cultura americana, e assim por diante. E também em função de uma situação ainda mais, vamos dizer assim, ampla, que é a globalização. E é nesse momento que nós temos que saber respeitar o diverso. E aqui nós estamos para isso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de atacar, já que nós estamos em um fórum de artes marciais, é a questão da instrução. Nós vemos aqui a instrução. Meu pai falava que toda vez que você não sabe uma coisa, você tem que procurar no pai dos burros. Sabe o que é o pai dos burros? É o dicionário, né? Ontem, coincidentemente, eu vi uma propaganda de um dicionário dizendo que não é pai dos burros mais, é pai dos inteligentes. Então vamos lá. A instrução no vernáculo, quer dizer, obviamente, ato de instruir, transmissão de conhecimento, ou formação de determinada habilidade, ensino, treinamento, etc. Vocês vão observar o mais amplo, a mais ampla gama de atuação na instrução, que vai desde a mera transmissão de conhecimento até a educação formal, que é a educação, a cultura, a erudição, explicação, a ordem, prescrição, etc. Então, nós vimos basicamente que a instrução é algo que é muito útil quando nós temos um momento de dinamismo como nós temos hoje. Onde o mais importante, muitas vezes, é o recebimento de uma técnica. Ou instruções para que nós possamos fazer rápido algo. É a mesma instrução que nós temos quando, por exemplo, eu fui orientado pelo responsável pelo som. O que ele falou para mim? Você pega esse cabo, põe aqui, e você vai ver que vai funcionar direitinho. E para mim a surpresa funcionou. Isso é instrução. Que cabo que é esse? Liguei onde? O que fez funcionar? Eu não sei. Mas que funcionou, funcionou. E muitas vezes, no dinamismo de transformação, que é o nosso mundo atual, isso já é suficiente. Muitas vezes, na demanda da necessidade, isso é suficiente. Mas, quando nós estamos falando de docência, nós estamos falando de algo mais amplo. Docência, ela tem uma questão que está ligada ao ensino, ao magistério, que vem de magíster, que é a liderança. Você observa que é o ensinar, é interessante a etimologia dessa palavra, que é impor uma marca, insígna. Então, é interessante que é um trabalho ativo de um docente em transmitir algo para alguém. só que tem uma questão que nós temos que levar em consideração. O fato de eu ensinar, não significa necessariamente que o outro aprendeu. E isso é uma coisa interessante. Por isso que a docência, ela é algo que é muito marcante dentro da nossa sociedade, é a base da nossa sociedade, e ela abrange um, vamos dizer assim, uma profundidade maior do que a mera instrução. Por favor, não vamos colocar a instrução numa qualificação menor do que a docência. Porque, muitas vezes, imagine você, se eu, na urgência de cumprir o meu horário para conectar a minha maquininha lá, o sonoplasto viesse dar uma aula, de que, olha, mas primeiro você tem que aprender, você está sabendo esse cabo? Você sabe que fabricação que é esse cabo? Cuidado que é esse cabo. Não teríamos tempo. Então, o momento histórico, a necessidade premente, é isso que determina se nós devemos utilizar o nível de transferência de conhecimento que está ligado à instrução ou à docência. Obviamente, que o mundo acadêmico, ele está, está imerso, está fundamentado na docência. Embora, muitas vezes, ele fica restrito à mera instrução. Então, nós temos que ver isso. A docência me leva, hoje, a um conceito que é muito interessante, que é o exercício pleno da cidadania. Que é uma coisa muito mais ampla, porque aí nós saberemos como que nós vamos poder viver de uma maneira mais sábia, mais inteligente, dentro de uma sociedade estabelecida, como no caso é a nossa. Eu falo isso pelo seguinte, imagine você falar de cidadania no Haiti, atual. temos um projeto no Haiti junto às operações de paz do Exército Brasileiro e uma das grandes dificuldades é essa. Vamos mandar médicos para lá? Podemos mandar, podemos mandar comida para lá, só que a comida não vai chegar ao seu destino. Um médico não vai conseguir exercer a sua missão pelo simples fato de não ter hospital. que médico que sabe trabalhar sem hospital? Que médico que sabe trabalhar sem instrumento cirúrgico? Que médico que sabe trabalhar sem remédio? Esse é o médico que nós precisamos com o Haiti. Por quê? Porque existe algo mais intrínseco, mais imanente, mais profundo do que a própria cidadania, que é onde nós vamos atuar dentro da maestria. Por quê? Se nós virmos que a maestria é um primor e dignidade na execução de uma obra, conhecimento profundo de objeto e pensamento, que profundidade é essa? Onde que nós vamos chegar quando nós estamos falando desse nível de profundidade? No ser humano. Que é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos. Quando nós estamos falando de educação, de educare, nós temos que entrar no âmago do ser humano. Aí sim temos algo significativo. mas o que tem tudo isso a ver com as artes marciais? O que que tudo isso tem a ver ou melhor, como que as artes marciais podem, a experiência das artes marciais podem contribuir para que nós possamos repensar conforme foi me proposto a instrução, a docência e a maestria. que as as artes marciais Obrigado.